Oi gente, bom dia, boa noite, boa noite, como vocês estão? Aqui a gente está aqui no Nobo de Mod, por quê? Eu fiz 3 capítulos e 2 mapas, eu vou mostrar cada um. Bora da Play, isso aqui também tem cutscene. Aqui é nos capítulos. Bora, Rob. Bom, tá bom, né, bora lá. É, tomou. Tchau. Tchau. Bora lá. Tchau. 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 E agora bora pegar uma grama Pra ajudar nois Um, dois Três, eu corto Bom dia, Lope Ah, aprendi a subir já Otário Pronto Bom, um, dois Três Três Eu vou dar já oi pro Lope Oi, Lope E aí 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 Bom dia E aí E aí E aí Hoje é dia do drible Ré Ré perdeu Otário E aí 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 bora pô achei que era pra cá eu sou burro é só usar a chave branca pra escatar e vocês vão ver a cutscene sério gente esse vídeo eu acho que eu só vou deixar eu vou deixar tipo assim em cada capítulo em um vídeo entendeu ai vai ser melhor tipo assim hoje esse capítulo 1 são 3 capítulos era pra ser 5 mas eu tirei 2 porque eu não interferi 1,2 3 e 4 5 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 6 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 7 8 9 9 10 12 12 8 8 9 9 9